E meu pai, o rádio de pílios do meu pai tinha sempre um barbante. Porque a cada gol do Flamengo ele jogava o rádio para o alto. Eu não lembro de um rádio de pílios do meu pai que não tivesse um barbante, né? Para segurar o rádio. O Rio de Janeiro tem tudo para dar certo. Mas parece que alguma coisa está jogando contra a gente. Esse aqui é o Márcio. Ele está sempre no arco metropolitano e hoje a gente pega uma carona com ele. Aqui é Marcelo Freixo na área. E tu é flamenguista roxo como todos? Eu sou flamenguista e a gente costuma zoar o Vasco. Porque o Rio de Janeiro já teve tanto o governador preso quanto a caída do Vasco, né? Eu acho que é tetra, né? É tetra, né? O futebol é a alma do Rio de Janeiro. É essa alegria, é a brincadeira, é a gozação com o vascaíno, com o botafoguense. O futebol tem que ser essa alegria. É essa alegria que a gente tem que retomar para o Rio de Janeiro. Você sai de Guapimirim e acaba não usando o arco metropolitano. Nós fazemos a nossa oração. Reza todo dia com sua família antes de sair de casa. Já fui assaltado. O que você sente? Eu sinto o terror, medo. Como se eu estivesse vendo um filme de terror. À noite nem sonhando. Esse é o medo maior, né? O problema da segurança é o maior problema hoje. O arco metropolitano já foi um sonho. O sonho de um Rio de Janeiro desenvolvido. Onde capital, toda essa região da Baixada Interior, jogavam juntos. Mas desde que ele foi inaugurado, ele tá assim, ó. Cada poste desse custou 22 mil reais. Isso mesmo, 22 mil reais em um poste. Eles foram superfaturados por uma turma que joga pesado. Isso antes deles serem derrubados por uma turma que joga mais pesado ainda. Até o próprio policial, ele não tem segurança pra ele mesmo. Às vezes você passa e tem uma viatura com dois caras. Esses caras, eles são um alvo. Nós estamos juntos que nem eles, vulneráveis. Tem uma viatura, ó, um policial do outro lado. Esse cara não tá protegendo ninguém, nem é ele mesmo, né? Tem que entender que a gente pode mudar isso e tem que mudar. Tem que ter policiamento móvel com rotina. E tem que ter posto de policiamento fixo. Porque o Rio é lugar pra brilhar, é lugar pra gente ter orgulho, é lugar pra gente ser feliz. Não é lugar pra ter esse medo no dia a dia da gente. Agora é a hora de recuperar o Rio, devolver esse brilho, porque esse lugar merece. Tchau, tchau. Tchau, tchau.